Carros passam numa velocidade bem acima de 80 km por hora. Nesse perímetro urbano da AGO 040, não há placa informando a velocidade permitida. A rodovia separa a parecida de Goiânia da capital. E quem precisa atravessar de um lado para o outro tem que ter coragem e ser muito rápido para não ser atropelado. A dificuldade é tremenda, viu? Ainda mais quando o horário de pique, então o risco é total. Quem precisa pegar ônibus nesses pontos para ir trabalhar não tem outra opção. A tarde, na hora que eu venho, que eu vim de lá para cá, é uma canseira para atravessar a rua. João Carlos diz que a situação é insustentável, tanto para os motoristas quanto para os pedestres. Se você olhar o fluxo de veículo aí, isso aí é uma loteria. O cara tentar aí é o suicídio. Aí eu fiquei sabendo ontem que morreu um senhor aí. Exatamente. Mais uma pessoa perdeu a vida tentando atravessar a rodovia. Era por volta de 7 horas da manhã da última quarta-feira, quando o Moacir Antônio Prudente, de 76 anos, desembarcou em um daqueles pontos de ônibus. O homem queria atravessar a AGO 040 para comprar ração para as galinhas. Só que antes de chegar aqui no canteiro central, o homem foi atropelado por um carro. Infelizmente, o senhor Moacir morreu na hora. Aqui a gente percebe que não há nenhuma placa informando sobre a travessia de pedestres, já que aqui há pontos de ônibus dos dois lados da AGO. Aqui também não há faixa de pedestres. E a passarela mais próxima está a quase um quilômetro daqui. A câmera de segurança de uma oficina flagrou o momento do acidente. O vídeo mostra quando o Moacir é atingido pelo carro branco. Com a batida, a vítima parou do outro lado da pista. A família esteve no local e ficou desesperada ao ver o idoso morto. Ele deixou 19 filhos. Tirou a vida do meu pai agora. Quem vai trazer meu pai de volta? Meu pai agora... Agora já era, né? Na casa agropecuária que Moacir estava indo, o sentimento de luto por um cliente que se foi. Sempre que vinha, um dos nossos carregadores acompanhava ele até o ponto, para ele não carregar tanto peso, porque ele já era um senhor, né? E a gente sente, sim, por isso. O motorista do carro, que atropelou e matou o idoso, é um jovem de 21 anos. Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele afirma que estava em direção ao trabalho, que fazia o percurso ali na rodovia a uma velocidade adequada, que não estava em alta velocidade. E que havia um veículo à frente dele, trafegando à frente dele, que prejudicou a visibilidade. Em razão disso, ele acabou sendo surpreendido pela vítima e ocorreu o acidente. O carro foi apreendido para perícia. Segundo a Polícia Civil, o motorista pode ser indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, com o agravante de não ter a CNH. Durante a declaração à polícia, o jovem disse que estava com processo para retirada da carteira de habilitação em aberto. Como permaneceu no local do acidente, o motorista vai responder o processo em liberdade. Preso mesmo está a atenção das pessoas que não tem como fugir desse perímetro perigosíssimo. A Nayane, ela é técnico em enfermagem. Sempre que precisa pegar ônibus aqui nesses pontos, ela disse que para ir é tranquilo, porque ela mora do lado de cá. Mas na volta, quando o ônibus para do outro lado da GO, tem que pegar com Deus para atravessar, né Nayane? Tem sim, é um pouco complicado, porque se você não tiver atenção, você é atropelado, porque os carros passam com muita rapidez e se você não tiver uma locomotividade melhor, você não consegue atravessar. Quem convive com um problema de perto sabe qual seria a solução. Para os pedestres, eu acho que tinha que ser uma passarela mesmo, né? E para os carros, uma lombada eletrônica, alguma coisa, porque os carros passam em muita velocidade e tem ônibus que param aqui, coletivo, né? O pessoal descer, eu acho que uma passarela seria ideal. Em nota, a Goinfra, agência goiana de infraestrutura, informou que vai encomendar um projeto para outra passarela, perto dos pontos de ônibus.